Parados! No chão! Rápido! Mãos no chão! Mãos pra cima! Mãos no chão! Mãos pra cima! Fala aí, qual você quer? Pra mim qualquer um tá maneiro. Mas acho que pro futuro a gente vai ter que escolher um... Prefere mãos no chão? Você não se importa. Mãos no chão! Bom... Mãos no chão! Que isso? Isso não tá nada bom. Caramba! Foda-se! Mãe! Ele está ouvindo! Tapa de combustível, vai! Precisamos de mais poder de fogo! Espelho lateral! O que eu faço? Que eu jogue isso? Minha nossa! Caramba, eu nunca vi isso. Eu acho que isso aqui não tá funcionando! Claro! Dano de descarga, vai! Essa vai funcionar! Ajuda o Funkos, eu dou cobertura! Taga! Taga! Venha, ajuda aqui! Não! Ele não. Ele mudou. Eu sei que isso... Tenho que saber... Se posso confiar em você. Não! Agora, me deixaram gritar! Esconde isso! Tem alguma coisa errada com os homens de preto. O que é? Vanguzo, o que é isso? É a única coisa que pode proteger vocês. Essa vai... Eu sei que o outro. O que é? Eu sei que tudo vai acontecer! Essa vai vir a procurar hoje! Eu sei que o outro. Não, eu sei que vai vir aqui. Legenda Adriana Zanotto